Fala pra mim! Não! Não, você não entende? Não! Não o quê? Não! Você é uma peste! Então me vende, compra o coelho pra pôr no meu lugar! O coelho ia se comportar melhor do que você! Compra, ele vai te fazer feliz! É mais inteligente do que eu! E não fala! Vai gostar porque ele fez que nem você! No seu quarto já! Só que eu já tô no meu quarto! eu estou lá no meu quarto! eu já tô no meu quarto! Obrigado.